A gente está fazendo a ultima parte, ah sim, eu ia me preparar para atacar as amazonas, mas ainda faltam alguns turnos para a gente poder declarar a guerra nelas, no caso, 3 turnos. Então, ah, o mod das moedas da facção atualizou, então vocês veem aqui que agora a nossa moeda mudou, agora é artefatos antigos, não é mais ouro, a nossa moeda atual, e todas as facções tem a sua própria moeda, isso que é legal desse mod. 800, dá para pegar, tira mais uma dessa. Calango, no entanto, não tem onde eu pegar, ainda não. O próximo turno você ainda vai aumentar bastante. Porque esse realmente já deveria estar com calanguinhos melhores aqui. Mas a renda está muito curta, mas assim que a gente começar essa guerra com as amazonas, a gente vai sair... Lendo mais grana. Onde baixa os stream raiders? Não precisa baixar, é só acessar o site, velho. Ok, vamos passar o turno. Só dar exclamações stream raiders e entrar no link, gobo. Rexoatio declara ganhar no vórtice. Ihhh... Parece que teremos briga de homem lagarto contra Gael fazendo essa campanha, hein? O grande plano age de maneiras misteriosas, às vezes. Ei, Matheus, boa tarde. Deixa eu dar um F5 no meu chat, porque tem gente com a mesma cor no nome, porque quando eu abri janelas separadas, as cores aparecem diferente. E aí fica todo bugado. Aí com um F5, pelo menos eu consigo enxergar as cores diferentes. Aí, bem melhor. Ah, é melhor eu brigar com os elfos nobres mesmo do que com os elfos negros, porque a região dos elfos negros é horrível de colonizar ali. Construtor, construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. Tá, a Itza fez paz com as Amazonas, mas não quer dizer o que a gente vai fazer. E como elas estão aqui embaixo, a gente já vai vir pra cá. Só arqueiro, gatinho e pouca infantaria. Alguns sauros abençoados ali, mas tá de boa. Agora só falta dois, né? Exato. Essa aqui é a área dela, mas não dá pra fazer isso. É, não aumentou tanto ainda não, velho. Acho que aumenta mais com esse negócio aqui. Deixa eu construir mais um desses. Enfim. Algum lagarto que a gente não tenha amizades ainda e deveria ter? Você gosta de mim, mas não tanto ainda. Você tá em guerra com o Mazamundi, então a gente quebrou a cor comercial agora, meu querido. Não farei a cor comercial com quem declara guerra no meu sapão. Ué. Você, meu Deus, que tem tratada com UTA ruim? Por que, velho? Tem que ter essa lei, eu pegaria essa cidade. Tem que fazer o ritual do despertar pra acordar o croc. Não é bom que eu ganhe dinheiro, mas o ritual custa dois mil pra ganhar mil. Não, eu só sou olhado de defesa, acho que tá mais na mão de ainda. E aí, frit, boa tarde. Eu esqueci de abrir o programa de notificação da live. Toda vez que eu despertar o sapo seco precisa daquela batalha, eu acho que sim. Que é a missão de busca, né? Do nada, peguei o negócio? Com quem? Ué, eu passei pelo mesmo lugar que o tatué que eu não peguei o negócio? Colar de glifos. Esse colar é um símbolo de proteção antigo e poderoso, capaz de rechaçar ataques e malfeitores. Então tá, né? Então vamos melhorar esse daqui, que o dia que a gente tem. Que eu vou construir outro negócio desse pra aumentar ainda mais nossa renda. Que ele tá precisando. Tem o Lorde Calan Guerreiro, tem o uso de cristal vermelha. Esse daqui. Seca, seca! Tô jogando com o Teto Eco. O líder da facção calando numa cadeirona. Só percebi agora. Sim, o Teto Eco ganhou uma cadeira de presente do... Dos... Slam. Pelos feitos dele. Tá, nesse turn que vier agora a gente vai poder atacar ela. Cadê o Paredeco? É, pelo visto a gente vai ter que fazer toda essa galera aí, né? Que vocês querem, velho? Já falaram pra fazer o Chão Eco. Agora é o Paredeco. Daqui a pouco vai ser o Reboteco. Vamos ver todos os caras com esse nome aí, pelo visto, né, velho? Festival dos Tercocadalhos. É muito estranho ver o Calangão nessa cadeira. Relaxa que no próximo nível ele vai ganhar um Estegodonte, velho. Mas é estranho de uma maneira boa, porque o cara mereceu, tá ligado? Placa da Guerra. Pesquise os seguintes itens para avançar ainda mais no Grande Plano dos Homens Lagartos. Avançaremos. Agora é hora. Estamos em guerra. Pera lá, chama o... Nossa amiguinha aqui. Máquina pode controlar isso aqui. Espero que ela não mate meus voadores. Mas se matar também não tem problema, que eu não tenho renta pra manter eles. Ok. Tem bastante arqueiro lá pra encher no saco. A gente tem vídeo vanguarda agora com boa parte das infantarias aqui. Quanto todas as infantarias na real. O que é muito bom, já que eles estão cheios de arqueiro. Assim a gente pode passar o carro em cima deles. Só arrumar aqui essa informação. Agora está correto. Fica aqui. Camaleão assassina. Fica aqui. Salamandrilson. Vocês não tem vídeo vanguarda. Vou separar vocês em grupos diferentes dos Laminadontes. Mas pra quem não conhece o Laminadontes, basicamente é tipo uma salamandra cheia de espinho aí que ela remessa. Bem bonitinho aí, ó. Lindos, maravilhosos. Salamandrilson. Pode ficar aqui. Se eu também tenho vídeo vanguarda. Estegodont. Teto eco. Começa. Tá. Vocês podem tirar esses cachorros aí. Cachorro. Toda vez chamam de cachorro, mas não é cachorro. Os gatos selvagens da Lústria. Vem pra cá. Lembra o que isso aqui é? Não, os gatos selvagens. Acho que era as cobras. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Esse aqui voa. Não vai dar pra fazer nada. Pode ir pra cá. Vem pra cá. Salamandrilson. Ataca os arqueiros. Vocês ataquem esses caras aqui que estão voando. E o teto eco aí pra cá também. Ainda não vai dar pra jogar um cometa ainda. Ok, eles vieram pra cima da gente. Agora dá pra jogar um cometa aqui, ó. Toma. Calhado de vento. Pode mirar na general deles aqui. Laminadontes. Tá na hora de caçar. Vem pra cá. Vocês... Tá na hora de anda. Resiste. Mais uma rajada de vento aqui. ones a cem. É ele e suas temperações. O grupo de caça de salamandras pode caçar os arqueiros deles agora Salamandrasinha também pode ir ali, ta chegando os reforços dos nossos amiguinhos Vai atrás aqui Os montadores das galinhas aqui Então aqui eu falei pra vocês que não tem modelo customizado ainda Desses pássaros né, eles colocaram a águia que já tava antes, só que a águia antes tava com as animações completas dela Agora parece que eles tiraram a animação das águias quando elas ficam pulando e batendo a asa Tá um pouquinho melhor, mas ainda vamos fazer o modelo customizado dessa bagaça Eu vou perder o advento animado ali Mas tá só, mais um meteoro aqui Eu vou perder a tornado da魔ia Meu irmão Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo As Amazonas são sinistras Tá brigando aonde? Com a general deles? Mas só sobre dois então não vai sobreviver ninguém não Vai lá pegar as arqueiras que está tudo amontoado ali Vocês dão uma volta aqui para a franquiais melhor Os primeiros sábados aqui todos Finalmente correu aqui Vai ajudar a sala manancia aqui Trazer uns laminadons que você pode dar também Acho que finalmente desistiram Tá doido velho Nós somos laminadons Para a Lady Ariel Deepwood A gente tem que desistir Vamos subir daqui É uma batalha difícil meus amigos Mas acho que felizmente meus reforços não perderam as minhas unidades Ok E tiramos o arco principal das amazonas aí Ocupa aí Armadura do aço frateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício elfico Ok Pode colocar esse daqui Pode colocar esse daqui Só tem dois nil essa parada aqui né Mas se fosse construir seria melhor construir um templo de cara Que já está indo para o level 3 agora Aqui a gente pode colocar uma guarnição e um negócio de renda Ok Eu perdi o regimento renomado né Vai demorar um pouco para esse aí voltar Se bem que eu acho que como é Na verdade de mod o regimento renomado deve liberar na hora Mas eu não vou usar ele Não sei o que liberar não Quer dizer agora eu vou esperar os 10 turnos se possível Bom, ela está montando outro exército aqui embaixo Ainda está pequeno Mas ela está recrutando um monte de arqueiro Não sei de qual cidade mas provavelmente é dessa aqui de cima que tem mais lotes As outras não tem quase nada de construção Mas eu vou passar aqui primeiro Porque se eu pegar ela não vai conseguir recrutar de qualquer jeito A menos seja pelo global né Então Só passo turno que não temos dinheiro para nada O Krok Segura é um calango bem alimentado A real é Poucas pessoas falam sobre isso mas o Krok Segura é um calango bem alimentado Vai mas Namundi Estou torcendo para você O Terra ruim ganha porque ele tem o tablet né velho O tablet ali dá poderes mano Ele arraqueia o Nakai velho Enquanto o Nakai é foda Ele olha a placa assim Nakai.xz parou de funcionar velho Por favor não ataque minhas unidades Obrigado Se eu fizer uma campanha das Amazonas no Warhammer com certeza bate as views das Amazonas do Troy velho O que não é muito difícil Muito obrigado Ai você obrigado Eu sei que só Você pode começar Não a pena no próximo turno? Eu espero que sim. Ah não, tem o cooldown, então beleza. Aqui tem facção de mod que a gente meter no mado e libera na hora. Ou facções pequenas de culturas aí, tipo Norska, tipo a Skeia que a gente tava aqui, que ele já tinha a Bateria Glacial, que é a conquista máxima de você venerar Khorne, a Serp e o Mamouchia sem fazer nenhuma caçada, então tem facção que já libera na hora. Regimento de ter o mado pros lagartixos? Ué, eles sempre tiveram, velho. Assim, sempre não, faz pouco tempo que eles ganharam, mas eles tem desde a campanha do Terra Ruim, se não me engano. Ok, esse é o único exército, minha filha. Se não me engano tem uma unidade de pequenos calangos, filha de gélidos, que é de mod. Esse aqui é Saurio, 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 aqui ó. Ou esse aqui é as Amazonas? Hum, eu acho que esse aqui é calango, velho. Esse aqui, não é a Amazona. Que as Amazonas, elas ficam na construção de Amazonas. Excelente frase, não? As Amazonas ficam na construção de Amazonas. Enfim, que eu me lembre, tem alguma unidade aí que é calango montada em gélidos, mas acho que só o Terra Ruim que tem eles, se eu não estiver enganado. Normalmente eu estou, então esquece o que eu falei. Tum, dum, 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 dum. Terra Ruim! Caralho, na galerinha de tá forte pra poa. Mas da mundo de tá como? Passa no carro ali em cima mesmo. Abramaki. Arroz? 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 Caralho montado em Amazonas esse top? Hã? Como que ia ser isso? Um calango botar numa Amazônia, bicho? Doideira E aí, Neto, boa tarde Acho que a gente disse, boa tarde Desculpa aí Construtor, a gente já viu O tipo certo de guerreiro Boatos apontam que tropas do antigo inimigo Os destruidores infestaram e corromperam a parte da lustra Contudo, você acabou de instituir Um novo programa de gênese, que resultou em vários Novos homens lagartos de casta errada Você enverá um exército débil Ou instituirá uma nova gênese com letais Guerreiros saúrios Atacar agora, atacar em outro momento Atacar agora, velho Guerreiro é guerreiro, velho O número vence tudo Pode aumentar a velocidade Se o inimigo não pode ver, não pode acertar o alvo Se o inimigo não pode ver, não pode sobrever De fato Agora sim, a gente pode ir aqui Pegar as nascentes E depois eu subir pra pegar Espectazuma Que eu acho que A facção de gêmeos lagarto Pegou a velocidade debaixo dela Não, ainda tá com ela Ela tá cheia de arqueiro, né? Vou ter que ir lá chutar os caras Pra perder o mínimo possível Porque se eu resolvesse aqui Vai morrer provavelmente muito calango Hummm Linha de vídeo de vanguarda é aqui Teremos que correr loucamente Para evitar Torres Inimigas Sempre esqueço de fazer isso Então Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Teto Fica aqui Fica aqui Beleza É isso Corre galera Corre galera Corre que essa torre machuca Só corre malandro Só corre malandro O voadores tome muito cuidado com as arqueiras inimigas E lá saem meus voadores Ainda bem que eu não tenho dinheiro pra manter eles Ai eu não vou ficar puto se eles morrem Só corre mi de praticamente Ganchote Hakzen E aí E casas E aí Gente time e eu faço É Por que Hora Com 毎 E E por É só atirar os espinhos! Olha lá os cachorros achando que vai comer salamanda no jantar. Pega essa porra aí! É, acho que os cachorros deu um pau nos meus caras aqui. Eu chamo de cachorro toda hora porque é cachorro, mas é os gatos da luz. Aqui está! A gente vai acabar perdendo toda a minha salamanda aqui. Não adianta eu mandar ela sozinha pra cá. Com esses cachorros juntos aqui. Esquece, volta, volta, volta. Espera chegar a ajuda aqui dos reforços, depois a gente vai. Não vale a pena. Eu não vou acabar, eu não vou acabar. Não vai. Espera chegar a ajuda. Agora chegou uma... Pequena ajuda. Pode atirar aí nos gatos selvais da luz. Espera chegar a ajuda! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Vem cá agora ai, quero ver Nossa, ela alcançou os arqueiros deles, perfeito Ae, socorro Boa tarde, como você faz para pôr essa tela de espectador? Qual que é a tela de espectador? Essa aqui? Cinemática assim? Você segura Alt e aperta K, oh, Frost Se você quiser só esconder o HUD, você só aperta K Não, salva nosso sapinho Vem cá, Matu Vem cá! Vem cá Vem cá Vem cá Se meus reforços não tivessem mandado a infantilha deles para o outro lado e os reforços voadores lá pra frente também. Sérgio! 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 Beleza! Ele correu! Por que eles estão aqui atrás sem fazer nada? Caralho assassino pode ir ali! Sua munição está quase acabando! Amazonas e meus calangas estão quase mortos! 2º Temposades ap equilibradas! Of�-leza! Estão desvitando as minhas balas! Inscreva-se! VICENO LINDO! Espero que eles conseguem cair. Deixeve-se o soco de desligar. O nosso safão ali vai tancar, tranquilo Pelo menos por um tempo Vamos fazer esse grupo correr aqui Mas acho que elas vão desistir Então vamos dar um oi aqui Tá correndo Hora de caçar Essa cidade não era do culto Sotec? Não, ele começa mais pra direita Essa cidade aqui, se eu não me engano Ela começa com essa própria facção que eu tô jogando Sem nenhum mod, no caso Vamos ocupar Pergaminho do poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço Estão rabiscadas neste pergaminho De poder, use com sabedoria Tá, aqui embaixo eu vi que não tem ninguém na guarnição No pilares da constelação velada aqui Então a gente só pode chegar ali e ocupar Não precisa nem ter exército Vamos colocar aqui Reserva de energia Eldrict O poder dos ancestrais é armazenado para um momento futuro Para que seja usado na hora certa E possa melhor servir o grande plano Reserva de poder dos entes de magia mais oito Agora ele vai ganhar a montanha aqui do Estegadon antigo Poderoso, chifrudo e bestas reptilianas Os Estegodontes são naturalmente Tem armadura natural Com escamas e espinhos Protuberante de seus... Crest na peitoral Enfim, sei lá Deve ser costas, faz mais sentido Porque os Estegodontes tem que embogar nas costas Vamos aqui para dar crescimento O dinheiro está começando Fica melhor a situação Bom, no meio da lua Provavelmente eu deveria conseguir uma guarnição para você logo Porque senão vai dar bosta E eu tinha que pegar, velho Assoas tropas com o Itza Porque eles estão violando minhas fronteiras Isso aqui vai dar ruim, velho Só para tentar melhorar as relações aqui Senão ele vai declarar que é só de ficar parado na minha terra O gênio Acho que ele queria estar com as amazonas E ele está vindo para cima da gente Recruta aqui um calã que você perdeu E faz o rito do despertar como que sobrou Para a gente fazer a missão do Lord Crook Agora eu vou pegar um mago sacerdote slã da luz E um calango do fogo Que foi o que pediram para fazer um herói Eu vou pegar aquela joia ali em cima E ficar rico Nossa, os elfos estão muito fortes com a parada comigo Mas o Mazamundi também está Então, fico feliz Segura a treta aí, Mazamundi Daqui a pouco eu estou aí, mano Ah, os caras estão indo embora? Não Para de violar minhas terras, caramba Vai declarar a guerra, estou em mim, Crook Hoje vai ter filme? Não sei, mano Como eu comecei a live tarde Eu não sei se eu vou fazer, não Estou mais afim de jogar Mas o Mazamundi não pede paz Nope Paz nunca foi uma opção O Gorok é muito burro Está sendo burro, velho Ele estava em guerra com as Amazonas Aí nem pisou na cidade dela Daí eu pego a cidade e ele fala assim Agora eu vou ficar aqui plantado Sem interessar as tropas Beleza Acho que elas nem vão conseguir montar o deserto Tem 14 na guarnição ali, mas Acho que elas não estão montando nada Provavelmente alcançam o próximo tour Tomando até a beiradinha Aí, está estiloso na montaria dele Sem uns calanguinhos para tirar em cima Mas está estiloso Mais do que na cadeira A cadeira é estilosa e tal, mas Essa aí é muito mais legal Cidade grátis Eu acho que eu vou focar em fazer renda aqui mesmo E deixar o negócio de recrutamento aqui em cima Como eu falei que ia fazer Por ser 3 cidades Ainda falta fazer a construção de guarnição Então eu não posso construir negócio de recrutamento aqui Tem um recurso que aumentaria um pouco o dinheiro É 1900 construção de escalão, caramba Então continuamos Construindo coisa de renda Se bem que seguro dinheiro aí Aí aqui Construir isso aqui que eu falei Para aumentar a renda, será? Aumentar mais 5% É que depois que eu for reforçar a teia geomântica Eu consigo reforçar a teia geomântica até 3 Porque eu vou ter 3 províncias uma do lado da outra Até 4 na verdade, né? Eu acho Com essas 3 ligadas Mas aí vai aumentar um pouquinho mais ainda Que eu não vou precisar construir esse negócio aqui É, sei lá Daqui 4 turnos dá para melhorar essa aqui também Que eu com certeza quero Para conseguir liberar o O Coatio Esse aqui Level 5 O mais rápido possível Que é uma idade incrível Eu não sei o que colocar Pois que vai aumentar Os recursos que a gente tem disponível aí Para comercializar Já ajuda Aqui eu vou ter que colocar Quantas construções dessa? Mais duas Essa aqui não precisa Só se eu quiser liberar a tecnologia Preciso de mais dois slots Duas construções que vai ter level 4 4 ou 4 slots Depois eu posso tirar esse aqui Esse aqui é até level 3 É, acho que dá Acho que dá Vou passar o turno Vou pegar ali a Expectazuma No próximo Oxi Que isso Mas dá muito Tá se matando aí Nossa Gorok Na moral Você não vai declarar Hrmin Por nada Esse negócio de violar fronteiras É muito bizarro É da penalidade de diplomacia Porque tipo Eu não violei a fronteira dele Ele violou a minha E a penalidade Acontece mesmo assim Ele me odeia Porque ele está Violando a fronteira É muito bizarro Tá Mas vamos conseguir chutar Um exército ali Dos elfos Muito bom O Agui foi um sucesso Então pegaram o Karazakaraki Porque o Gringor Mandou primeiro Era do Gringor Se eu não estiver enganado Ah, é muito triste A economia deles Ok Vamos lá Atacar aí A última cidade das amazonas E acabar com essa guerra aí E pegar joias Que vai ser top Essa guardaçãozinha Também é intensa Então pelo menos Só tem quatro arqueiras O resto é infantaria E aparentemente É uma infantaria sinistra Eu realmente quero evitar A muralha se possível Aí fica a Toperson E a Salamãs Podem atacar por cima Da muralha Com esse projeto delas Espera aqui Espera aqui Na real agora Apareceu os calanguinhos Os calanguinhos não apareceu No mapa Mas aqui apareceu Caraca Os calangos de sniper Mano This is my little friend Duas miniguns em cima Do estegodon Caraca Os calangos Tá maquinado Fala aí Mal dos calangos Agora Fala aí Mal dos calangos Com uma .50 Em cima De um estegodon Quero ver Quem tem coragem Vou subir os saurios Por isso que os sauros Eu já quero me livrar Desde o exército Mesmo E eles conseguem Bater aqueles arqueiros Vem pra cá vocês Ainda não pegou o alcance Ainda não pegou o alcance Se tem modo guarda Se tem modo guarda Por favor Ah elas atiram 360 Bom saber Nem tão bom assim Mas Eu acho que os laminadões Não conseguem Eu acho que os laminadões não conseguem O prédio deles é mais linear Mas esse aqui é de boa As salamandas normais de foguinho aqui Elas atiram muito bem em muralha Taca fogo em tudo Bora Enquanto os saurios sobem lá A gente já joga um cometa aqui Pra eles deixarem de ser bestas Vou aqui E a galera da mora Vai ficar parada mais fácil Então joga aqui mesmo E lá vamos nós dar adeus ao meu FPS Vou até ficar meio longe aqui Porque o FPS vai embora É muita partícula nesse cometa É muita partícula nesse cometa É muita partícula É muita partícula É muita partícula Toma tudo O projeto da salamandas Ainda dá muito dano E ainda dá inflamável Que tira a extensão dos caras Contra fogo Tá, vamos ali quebrar o portão Agora Escalando com a ponto 50 Faz favor de se aproximar aí Lindo Ok, vamos lá E vamos lá E aí E aí Foi bonito, ó Tick, 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 tick Sauros, vocês podem correr aqui nesses arqueiros. Essa joia será minha, Amazonas. Não há nada que vocês possam fazer quanto a isso. Hum, meteoro aqui. Ah, você está meio correndo muito louca mesmo. É melhor esperar um pouco. Mas é só se aglomerando num ponto da mural aqui, ó. Opa. Está bastante aglomerado nesse lugar aqui, ó. Ela está tudo aglomerada, está uns ondas aqui. Vou jogar aqui. Vai acertar um pouquinho do Sauros, mas vai dar bom. Vamos lá, lá vem meteoro. Olha lá, o FPS indo embora. Não tem como não, velho. Nossa, mano, o FPS vai pra um, velho. Nossa. Gente, relaxa que não é a live que acabou não. Foi o jogo, tá? Não é a live que acabou não. O FPS vai pra um quando eu estou perto desse negócio. Eu nem estava tão perto, hein. Cadê a 0.58 trabalhando do Teto Echo? Oh, não. Vou ter que matar um dinossaurinho, velho. Não briga com ele, não. Tadinho, velho. Respeitar a minha máquina, velho. Entra aí, Salamandriusons. Vai pegar as caçadoras. Caçadoras, tem uma pistola pra dizer como ela é. Corra. Be gone. Oh, louco, bicho. Tão jogando fogo na gente aqui, velho. Pode ser não, velho. Perigoso. Ajuda aqui com essa colacalinha aqui. Não consegue passar reto aqui, não, meus queridos. Só quero que vocês venham pra cá. Se ela manda assim, pode ir pra briga também. Ela também tem que matar e dar Salamand por lá de fora, né? Fica meio difícil mesmo, vocês brigarem com alguma coisa. Não consegue passar reto ali, cara. Nogueira aqui, meu amigo! Tome! Venha pra cá Salamandriossons, por favor! Mas a gente já correu, pode vir. Aí o bicho vai entrar no meio aqui. Aí é foda, meu parceiro. Quem pode explodir esse estegodonte aqui de espinho ou bola de fogo que tiverem? Não! Não! Venha pra cá! A primeira espécie que atrapalha-se do Magno! Agora dá pra passar? Todo mundo correu aí, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ainda tem esse cara aqui. Sai daqui! É 你要再生! Afinam! Peguem as caçaduras e Saurios! Trazem nossos calangos aqui de projetos também! É quase perdi duas salamandriossas do portão! Caraca! Vem pra cá! Um arquero ali chão do saco ali em cima. Dá atenção para aquele arquero ali em cima, que ele está meio carente. Esse projeto aqui não tem erro não. É, mas quando você atirar em linha ETA tem muito erro. O que é que tem aqui? Passaralho? É, as montadoras de passaralho estão aqui. Elgredor, abençoe a nossa terra! Elgredor, abençoe a nossa terra! Elgredor, abençoe a nossa terra! O cara é tipo um minigame mesmo! Dá uns 5 tiros e tututum! Caralho que foda! Olha o meu calão com o camaleão, velho! Vai trabalhar meu querido, tem um... Tem um wall para você ali em cima, ali ó! O que é que tem no meio aqui mais? Mais um montador de passaralho e a general aqui que é a Ecleope. Os anões poderiam fazer esse tipo de truque, tá ligado? Uma máquina que deixa os anões em cima atirando. Mas tem, velho! Dá para lançar um mod aí que eu falei ontem até. Que é do mesmo cara que fez o Dwarfen Air Force. Ele vai fazer a unidade dos anões que chama... Como é que é o nome? Nossa, eu sempre esqueço o nome. Enfim, é um dirigível que os anões tem. Então é uma unidade voadora cheia de canhão nas laterais. Com explosivos em cima. Que atira também, indo para baixo, né? Então vai lançar isso aí. Isso tem na lore, tá? É o mesmo cara que fez o mod do barco de Marienburgo. Então esperem algo maravilhoso. Suave. E aí Goathe, boa tarde e tudo bem. Beleza, vamos ocupar aqui. Não vou pelear, embora seja 8 mil. Libélula de Mercúrio. Feita sob a tutela de Tepoca, essa pequena libélula de metal voa pelo campo de guerra e leva informações cruciais para o portador. Bloqueia a tributo em vídeo vanguarda. Que bosta. Sentinela de Parruax. Montadores de Terradontos. Os olhos mais aguçados. Os reflexos mais afiados. O coração mais frio. Provenção garantida das Amazonas. Já era. Agora a gente tem joia, que vai aumentar 300 a nossa renda, que é maravilhoso. A gente pode emendar já um de reforçar a teia geomântica, que aumenta a renda gerada pelas construções da província. E mais um negócio para gerar dinheiro aqui. Coloca mais um ponto aqui para bufar os calangos. Você... Coloca isso daqui. Favor de Ruante. Ou benção de favor de Ruante. Esse calan camaleão é abençoado por Ruante, o deus predador. Do qual o símbolo é um jaguar... Como é que é a tradução? É... Stealth, basicamente. Não que Stealth seja tradução, né? Mas... O decreto aqui pode colocar esse aqui. Aqui, vamos continuar fazendo dinheiro mesmo. Que é o jeito. Acho que agora eu vou tirar essa posição aqui. Já que eu tenho guarnição em Parhuax. Eu vou deixar o nosso sapinho lá em cima. Como é que está a nossa relação com Itza? Está melhorando. Nosso Trilorance com Soberano está melhor. Ele continua violando as nossas fronteiras, mas enfim, né? Eu vou deixar esse senhor aqui em Parhuax. Porque vai ter rebelião assim que eu desconstruir o negócio. E ele fica ajudando a defender. Eu quero conseguir um negócio de recrutamento, velho. E eu preciso começar a ajudar na guerra lá contra... Os Elfos. Meus Calangas ainda tem que ser muito bufados para ficar bom, velho. A gente ainda tem a guerra com o Luthor Harkon, né, velho? Que ninguém está atacando ele. Ele está perdendo o exército, mas ele ainda está conseguindo montar de boa. Acho que a gente devia dar um pulo lá, velho. É difícil de atacar aquela cidade do Despertar ali, mas... É bom eliminar. Quanto que a gente ganha se a gente pilhar o lugar lá? Pilhar o pilhador. Uh! 20 mil?! Uh! Parece que eu estou convencido. Acho que eu vou ter que dar um pulo lá, né, velho? Furtivo isso, Reverso. É isso que eu queria falar. Stealth, exato. Por que que o Gorok não gosta que tenha as tratadas com o Kutsoul Tech? Eu não faço ideia. Acho que nem precisa das minigamas. Tudo aquilo de canhão já vai fazer um estrago, velho. Um giro bombardeiro já faz um estrago, velho. Ele só dá um... Imagina um giro bombardeiro gigante, que é esse dirigível, com mais canhão ainda do que o giro bombardeiro. Não tem como não, mano. Vai destruir qualquer linha de projéticos que os caras estiverem escondendo lá na traseira das unidades. Vai ser lindo. Não vejo a hora. Eu queria muito fazer a próxima campanha dos anões quando lançasse isso. Mas eu também estou muito empolgado pra jogar com o húngaro enquanto caos. Mas eu consigo esperar. Sequência do estoicismo. A mais sábia das raças não se importa com a grande mutabilidade da dor e da sorte. Liderança mais 3. Tá, vamos ter que dar um olho ali pro Luthor Harkon, né? Ah, e o mod de doar cidades atualizou, gente. Então vocês veem aqui que eu agora posso doar cidades. Se eu quiser, né? Parruaques. Hum, não compensa conseguir esse negócio aqui agora porque... Se bem que compensa que da Imaculada, né? Essa região tem corrupção local. Mas eu poderia liberar os dinossauros. Ou juntar esse dinheiro pra conseguir essa cidade de level 4 depois. Aí eu já iria poder pegar os dinossauros de raio, que é muito bom. Por exemplo de calango. É, eu já liberaria também Sala Madgancian. Bom, a joia vai terminar de construir agora no próximo turno. Então a renda vai subir bastante aí. Felizmente. Pode construir isso aqui também. E aqui... Na revés de construir um negócio aqui de... Dos bichos, né? Vamos reforçar a teia geomântica. Vai aumentar mais ainda da região. Então ajuda bastante. Chilanks também pode tirar esse daqui. Eu vou construir um negócio pra aumentar aí a teia. Vai ficar top. Ah... Pastor, deixa eu acender a luz que tá começando a ficar escuro. Senão daqui a pouco vocês não me enxergam mais. E a lagartixa que entrou no meu quarto aqui ontem eu não achei ela... Até a hora que fui dormir. Quer dizer, eu não achei ela... Nunca, na real. Ela só sumiu, maluco. A lagartixa gigante aqui, o calango que se escondeu no meu quarto... Sumiu. Ela devia também aproveitar o buffet de mosquito que tem na minha tela. Podia ter uma variável do dirigível que transporta as unidades, tá ligado? Fazer animação de zona ele descendo pra umas cordinhas. Então... Esse mod ali que eu falei, o Air Force... A primeira unidade que ele adicionou foi um giro transporte. Ele consegue... É acordo com um elfo? Bom, você tá em guerra com uma lagarta, velho. Mas você é amigo de Itza. Se eu fizer tratado com o Seito, você vai gostar de mim. Então por enquanto eu aceito, velho. É... Então esse giro transporte, ele consegue... Dar deploy numa unidade de patrulheiros. Só que você tem que pousar o giro transporte antes, né? Senão os cara morrem. Vou deixar abrindo aqui os stream raiders. Assim, a minha abominação de fossa infernal com o spray tar é a coisa mais... WTF que eu já tive. Capture 500 prisioneiros em batalha. Uuuuh... Calangos açoitadores abençoados é top. O Sr. Crook se move. Grandioso e venerável Sr. Crook se move em seu profundo sono. Seu poder tão grande que nem mesmo a morte pode refrear sua dedicação ao grande plano. Encontre-o, pois o apoio dele é valiosíssimo. Rapaz, eu sei lá onde esse cara tá, velho. Achei que o Lorde Crook tava comigo. Eu tenho que ir pra Shakua. Quem pegou ele então? Oh, não fui eu. Pare de invadir as minhas terras, Itza. Ainda não quer... Mano, como é que eu tenho a versão ao Gorok, velho? A gente é um meio lagarto, cara. Tanto é que não tem nada contra Sauros. Por que que tem a versão? Tá, e aqui agora a gente constrói o negócio de fortificar a teia também. Aí vai ficar topper. Vai subir aí o nível da parada. A gente vai ganhar mais renda, porque vai subir pro level aqui. Tá 2% em tudo. É isso aí. Vai valer a pena. E a renda agora tá 2 mil, pelo menos. Tá melhorando. Você continua vindo aqui pra Barroax, que eu vou precisar defender ali. O problema é que vai ser muito difícil espelhar a região do... Do Lothar Harkon com calangos apenas, né, velho? Vai ser um circuito difícil. Mas se a gente entrar na cidade com os dinossauros e as salamandras, dá pra bater na guarda das profundezas que ele tiver. Tem que fazer essas sinergias de construção aqui, né, que senão não ganha dinheiro nenhum, velho. Nós estamos com 3 províncias, dá pra começar a avançar uma economia aí. Não tem negócio de recrutamento de lugar nenhum ainda, praticamente. Só de salamandras. Os anões já construíram mecha a vapor? Não, eles só tem os golems de runa. Ok. Quanto tempo falta pra liberar o regimento inamado? Três turnos. Ok. Acho que eu devia trazer o sapão comigo aqui, hein. Esse Skyrim vai ser útil, velho. Vamos trazer eles juntos. Acho que o terra ruim não vai suportar se eu andar pelas terras dele. Aumentar 150? Pode ser, pode ser. Qualquer dinheiro que adicionar aí tá bom. Eu tenho que fazer amizade com esses homens lagartos que ficam aqui embaixo. No caso, eles estão sendo atacados pelos Elcios. Hum, mas eu não achei que vocês já estavam dentro da província dos caras, velho. Aí é um problema. Parece parte da confederação. Não, não. Eu não sou fã de confederação, tá? É ruim. De verdade. Provavelmente eles aceitariam também a confederação. Não. A nossa relação com ele é 69. É, boy. Aliança de defesa, Mazamundi, vamos. Não, Aliança militar não. Aliança militar se eu querer me arrastar pra briga que eu não quero. Esse dinheirinho a gente dá uma investida aqui em baixo Invest man Investe 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 Cara, como você adivinhou que eu estou indo para cima de você agora, Ultrorragão? Caralho, realmente a inteligência das máquinas é muito avançada. Pode fazer confederação só pelas terras para não ter que lutar com eles. Não, eu não vou lutar com eles. A nossa relação com eles está boa. Partindo para o ataque. O fervor de seus grandiosos guerreiros sauros em combater os agentes do antigo inimigo é admirável. Mais parte dos seus tropos está começando a beirar o fanatismo. Isso pode causar erros que darão mais espaço para o caos das Sagradas Selvas e Cidades Templo da Lustria. A imprudência está de acordo com o Grande Plano, ou é melhor os Magos Astrodots Slã incentivarem mais cautela dentre os soldados? Não quero perder a reposição em 15%, nem fudendo. Conserve e defende aí, mano. Tá, ainda falta um turno aqui para terminar de conseguir a parada, aqui falta 3. Demora para conseguir esse negócio, meu Deus. Faz o seguinte aqui, velho. Eu quero tirar esse Sauros do Exército mesmo. Vamos deixar esse nosso Sacerdote Slã aqui com os Sauros que a gente dá aqui, ó. A gente pega esses dois Calangos, já que a gente dá bônus para Calangos. É... Aí passa o Sauros de Lança. Será que eu pego esse aqui também? Seria útil, velho. Agora já tem muita coisa de fogo aqui. Não, deixa o Exército do Sapão também. Acho que é só isso mesmo. E aí o Sapão pode pegar o Agimento Nomado aqui de Lança, dessa galera, que tem esse negócio aqui que é. É... Proteção, ataques à distância para os inimigos que estão em volta. É interessante para usar lá, velho. Esse daqui... Sentinelas de Parruaques... Tem dano de projeto alto, ataque de veneno... Pode ser útil. Aqui... Pode colocar... Esse aqui melhorado. Aumentar. Não muito de renda. 60, mais ou menos. Protegei a Pirâmide Flutuante aqui, caso nasça algum exército. Não gosto de Confederação? Eu também não gosto, não, velho. Cara, Confederação é um negócio muito zoado, velho. Você perde relação com as facções da mesma cultura que você. Menos oito de ordem pública. É uma bosta, velho. Qual a moeda dos Skavings com esse mod? Pedra Dimensional. Sei que não faz muito sentido para recrutar um Skavings escravo com Pedra Dimensional, mas... Fica legal visualmente no jogo. Não quero... Obrigado. Calma, Azamundi. Deixa eu resolver a treta aqui na Lustra. Porque você está aí em cima resolvendo outra treta. Eu estou aqui resolvendo as tretas da Lustra, mano. O bagulho está doido aqui. Eu até acho que tem Skavings por aqui. Ah, não. Aqui está o culto de Sotec. Mas... O Club Pestries não existe mais. Ok. Então talvez a gente esteja de boa. O Luthor Argon perdeu boa porção da força dele. Espero que tenha perdido um exército. Pegar aquela cidade ali do Golden Magos também seria muito bom para a gente. Aí a gente aproveita, pilha o despertar, ganha 20 mil, gasta nas outras cidades. Depois a gente ocupa. Fica com dois portos. Qualquer coisa a gente já tá com teclas ali também para expulsar os elfos da Lustra. Pega uma Colônia Elfica. Ok. Temos um plano, temos um plano. Mas o problema é que a corrupção aqui está com uma beleza. As terras brasileiras aqui, infelizmente, estão insanas. Pena que eu não vou poder recrutar o Regimenta Anomado de Calangos se eu sair daqui agora. Porque vai liberar no próximo turno. Pega esse voador aqui que ele vai ajudar, por enquanto. Vem para cá. Vem para cá. Tá, aqui terminou de construir a parada, agora você tem que terminar de construir as outras para estabilizar as teias geomânticas. Vocês não tem problema em fazer acordo. O Goroque mais uma vez está metendo louco. Tem que ficar dando presente para melhorar as relações aí, porque senão ele vai declarar guerra sem motivo nenhum. Deve ser o suficiente para fazer uma não agressão. Aí não precisa ficar fazendo mais presente para ele. Vou deixar o sapo aqui atrás, eu acho. É que não, vamos com isso aqui que a gente tem mesmo. Vambora. Até as cidades do Golden Mago. As cidades do Golden Mago também deve valer uma nota para apelhar, velho. Está muito tempo lá já. E aqui... Preciso de 800 para chamar o Calangelo. Nossa, bem legal o modelo dele, hein? Aparentemente. Porque antes era esse modelo aqui também. Para o fogo, agora parece que está diferente. Eu não gosto dos debuts, que não faz sentido. Mas gosto do fato de poderes ganhar terra da mesma raça de graça. Só tem que administrar elas, né? Mas você ganha de graça. O Lokir deve ter comido o Scrook, provável. Ou o próprio Gorok, que começa do lado dele. Tá, a Itza deu toda essa invasão das minhas terras só para pegar aquelas da de lá em cima. Tá bom, né, velho? E aí, Gameron. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou comprar um negócio aqui no iFood, mas é para o aniversário da minha namorada. O primeiro que eu vou comprar para ela aqui. Para o jantar. Já que eu não posso ficar lá, né? Devido à pandemia. Puxar um eco, subiu de level. Vamos colocar... Snip Shot. Camuflado... Não, pera... Coberto por um veneno fraco, esse dardo pode fazer até o mais forte dos inimigos vulnerável. Causa dano perfurante, boa perfuração, forte contra o combatente individual e enfraquece inimigos, senhores ou heróis. Vamos ver. Só para curiosidade assim, quanto de piragem está dando aqui? 5.700. Parece que temos uma nova linha no grande plano, velho. Eita, nele, lugarzinho ruim, velho. Como é que eu vou andar todos os caminhos aí? Opa, 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 opa. Quem chamou? Quem chamou uma esfera aqui, posso saber? Se eu atacar, eu perco todo o meu movimento. Tem a ruína sem exército, esse cara não está em guerra com ninguém ainda. É, velho, eu realmente não vou conseguir cuidar deles agora, sem o movimento de campanha. Usamos o anel de fogo da ruína e ganhamos ataque de defesa corpo a corpo mais 8. Anel de rubi da ruína. Má conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre o inimigo próximo. Ok, vem pra cá. Os voadores vão ser um apoio muito útil na batalha lá que está por vir. Tá, agora fortificou aqui em cima, né? Subiu um grau aí do decreto. Perfeito. Com o tempo estamos ficando ricos, meus amigos. Quais são as palavras? Quais são as palavras? Vocês estão recrutando tanta coisa boa aí, velho. Se você estiver realmente com tudo isso de slot já. Tenho até medo. Vamos lá. Deve estar recrutando Leviathan já, é bem possível. Colosso Necrofax. Vai ser de verdade difícil derrubar essa ali, vendo? Sentinela de Chet foram destruídos pelos Elfos da Lustre ali. É triste. Uniram-se contra nós. Cara, quem convidou, mano? Beleza, anões. Não, beleza. Anões aceitando convite de morto-vivo para brigar com o Homem-Lagardo. Ué, a Lorna, neste momento, rasgada em duas, né, velho? Faz sentido. Pô, faz todo sentido. Caralho, velho. Só porque agora eu tô do outro lado do mundo. Ok, ok. Esquece o ataque. Aos despertos, vou ter que voltar, senão eu vou perder a cidade para os anões. E é isso aí. Saco, meu. Mó rolê para chegar lá já. Aumentar... Pode melhorar essa aqui. Aqui, vamos nesse aqui. Ah, é. Tem que recrutar o senhor para deixar em cima o Parroax. Se bem que o Parroax é o que tá pior. É, pode ficar ali, velho. Vai ganhar a Imaculada. Qual que era o nome mesmo que eu tinha pedido para ele aqui, velho? O que é o Parroax é o Parroax. Ok. Ah, tem dinheiro para fazer outro exército para segurar os anões, velho. Os anões não é tão fácil de segurar, não. Tipo, as missões de confederação aparecem antes ou depois de usar o caminho das raízes? É uma excelente pergunta, João. Nem eu entendi isso aí, velho. Porque a maior parte das florestas que eu peguei eu tive que atacar, porque não apareceu uma missão. Não... Vamos. 2 2 2 3 3 4 2 1 Vamos lá. Tars Hits está disponível novamente, ok. Vamos vir aqui na montanha. Poderia vir aqui por baixo já, né? Já saia na cidade deles. Nossa, tomara que dê muito dinheiro de pilhagem, que eu vou fazer questão de tirar cada dinheirinho que tiver nessa montanha aí, velho. Faço questão, meus amiguinhos. Opa, eu fiz a missão sem querer. Obrigado, Anais. Acho que era por isso que eu vim atacar. Agora é só fazer a batalha do Lord Crow que a gente libera ele, velho. Não sei por que a missão do Lord Crow que está em inglês. Espera aí. Pode construir a joia aqui agora. Ok, só passar o turno que a gente está aí na peregrinação em marcha, né, velho. Vamos fazer um sacrifício juntos, né? Excelente forma de conversar de plumancia com o terra ruim. O cara adora fazer sacrifício, velho. Deixar... Opa, oi. E aí Ok. Ok, estamos lá. Ok, vamos seguindo aqui, depois eu faço a batalha de busca aí, que eu não quero machucar meu exército, que eu não tenho onde repor aqui, se bem que é terra aliada, mas aqui é a floresta que eu tava procurando, no imperios mortais ela é mais pra baixo. Senhor Shilokto, caraca velho, olha o exército desse cara velho, é sagrada mesmo essas águas aqui hein, tá prelo velho, é muito sagrada, vamos fazer amizade velho, vamos ser amigo, é sagradíssima essa floresta, proteja ela velho. É full gênese abençoada mano, é incrível. Tá, agora a gente já fortificou as 3 né, beleza. Bom, melhor aqui essa alta, não sei. Pô velho, tô na dúvida onde construiu as coisas de recrutamento. Aqui seria muito bom porque ele tem 4 cidades, mas também é muito bom deixar aqui pra fazer dinheiro, por ter 4 cidades. Enfim, vou fazer um muralho aqui no Monumento da Lua vai, pra proteger caso os elfos decidem atacar a costa ali. Depois eu vejo o que eu faço. Os jardins deles estão ali ainda, então eles não saíram pra vir atrás da gente. É mano, quando eu ataquei essa galera aqui no Vortex eles não estavam bombados assim não velho. Tá doido? Tchau, tchau. Tchau... Tchau. O que eu achei bizarro, depois de saderecer, que os elfos não estão indo pegar as florestas, né? Eles ficam parados ainda nos lugares deles. Eles não saem pegar a floresta. A graça foi destruída, top. O cara nasceu bem no meu território. Adivinha pra que vocês acham que nasceu ali? Só pra ser convidado por alguém pra entregar a guerra comigo. Óbvio, né, velho? 10 mil de pilhagem, vou adorar. Vem até aqui, território dos anões. Vocês vão estar aqui putaço pra atacar a gente. Aí a gente coloca aqui, ó. Como quem não quer nada, nosso sacerdote slã aqui atrás. E emboscada na frente com o teto eco, velho. Só vem, maluco. Só vem que eu tô puto. Ahn, mais uma muralha na pirâmide. Como isso aqui não dá nenhuma redução de manutenção no level 3, normalmente é bom por causa disso. Acho que eu vou tirar e colocar de recrutamento aqui, vai ser mais útil. que eu vou precisar de espaço pra colocar esse aqui. E esse aqui também. Se bem que aqui não tem nenhum calango, né? Ou tem e eu tô bugando, mas eu acho que um desses dois aqui é calango. Um horário ali. Aquela ali é a minha província do dinheiro, velho. Não posso perder ela não. A da joia também, né? Dois exércitos full de anões aí, velho. Deve ter barba longa, caramba, pra bater, velho. Guerra declarada. Protetores das águas e ventos com Itza. Tadinho de Itza. Pobre Itza que vai ter que brigar com essa galera, meu amigo. Tem até pena, né? O inimigo falhou em percebeu essa emboscada. Oh, que chato, hein? Huger, em Machado Vermelho. Que chato pra você, velho. Ah... Os caras vêm entrar na guerra que não é deles, mano. Vai se ferrar. Colocou o mod dos Skavens... Não, não coloquei. Beleza, os caras tem um monte de arqueiro pra gente atropelar aqui. E é isso que faremos. Vocês, eles têm barba longas aqui, né? Eu vi uns barba longa, é. Você vai pegar os barba longa. Teto eco... Pode ficar por aqui também. Ahn... Os Sauros vão ficar aqui na frente pra brigar com os bichos mais sinistros. Que é os barba longa, no caso. Calangue de Cristo Vermelho vem logo depois. Calangue de Cristo Vermelho vem logo depois. Seguido por três calanguinhas normal aqui. Aí vem cá um de vocês aqui. Aqui pra acertar os cidadão. Meu camaleão assassino vai focar no general deles. E basicamente... Essa é a formação que faremos. Começa, pausa. Pode voar em cima dessas rancões. Pode atirar aqui. Pode correr pra cá. Pode atirar aqui. Pode atirar aqui. Se bem que acho que é mais efetivo vocês saem correndo em cima dos bichos. Sério. Do que ficar atirando projétil. Vem pra cá. 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 Atira aqui. Teto eco. Você não tem magia pra usar no momento. Então vem pra cá. Sauros vem aqui. Vem aqui. 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 Esses alamandrilos são assim e indo pra cá. Pega. Você aglomera em algum lugar aí para soltar uma magia e testar um negócio rapidinho Voz de um sniper né ... Usou um sniper no senior deles Veja, Joktok! 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 Persegue o máximo porque tem outro exército de anõezinhos para a gente chutar! Joktok! 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 O cara fala pra não envergonhar os ancestrais e vai e tá ajudando o morto-vivo na guerra. Beleza, viu, anões? Certinho, vocês. Olha o poder da matemática, hein? Atenção para o poder da matemática. Será que agora vai certinho? Acho que foi, já é muito cedo a parada. Achei. Nossa, o que eu tava aqui? Tá, foi quase. Já perseguiu tudo que dava, vem pra cá. Uma parte boa de usar calango no exército aqui. O bicho é rápido pra preula, pra perseguir as unidades. Ué, por que não pousou do nada? Ah, matei o general deles. Não era, tava bem nos meus planos, porque eu tava destraído com as unidades dele, mas tudo bem. O importante é que morreu. Aqui tem quantos? Se não tem ninguém, aqui. Quantos fugiu? Tem um só. Aqui. Um. Dezesseis aqui, véi. Pega o de dezesseis, todo mundo. Dezesseis não pode. Beleza. Beleza.